Em nome da Cast Produções Essa foi meu parceiro de Vinho Novaes Ficou vingadora, ficou assim ó Pensando bem se se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu já vou ligar pra ela Dar uma notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô E tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie A que comprou pra ti E tanto que eu te dei E te confiei Mas onde eu errei Seu ingrato Toca vingadora aí Paredão limpezinha Vingadora Pensando bem se se merecem Mas essa história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Ela foi influenciada Por causa de uma briga, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ela Dar uma notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô E tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Ou me trair Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie A que comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde eu errei Seu ingrato Ai, baby, alô Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie A que comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde eu errei Seu ingrato Rapaz Que vacilão, hein? Vindadora também canta moda Avisa que hoje eu tô largada as traças Imagina essa bateria no paredão radiola Segura essa, Danilo Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade Num querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento E nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida na minha mesa Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você Bebida na minha mesa Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Dá salinho pra mim, vem Porque hoje a cachaça é minha companheira Vim adorar Vim adorar Meu orgulho caiu Quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade Num querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Maldito sentimento Que nunca se acaba Pegar fogo com gasolina Com seu paredão Toca a vingadora Porque hoje deu ruim pra mim, viu? Vingadora de quebrada Vingadora Vingadora Que olha pro troféu mais novo Vem minha cicatriz E os vizinhos charopando O som desses caras pretas Me deixa longe dessa treta Não vou perder meu tempo Indireta na minha letra Me deixa longe dessa treta E essas dona sensual Mexe com minha mente Me deixa mais um louco Sem usar entorpecente Mas eu sou paciente Porém bem delinquente Os olhos observam Mas o coração que sei Começo pode ser final Final pode ser começo A escolha de um sonho Claro que vai ter um preço Hoje é de rolê Diário 20 Champanhe nessa suíte Tá vendo o lado bom Mas não viu meu madeirite Então me taxa de boy Não sabe o meu passado Quem disse que a favela Não pode morar no lado E dar um frego desse tipo Que rola em Dubai E acordar no outro dia Com a ressaca do cara E eu quero a quebrada Sorrindo A tristeza indo à lona E os pivetes jogando Nos times de Barcelona E se hoje tá de Nike Já teve com o pé no chão Pra provar que o corpo pobre A mente rica faz milhão Quantas vezes no meu choro Já reguei meu sonho Meu pensamento alto Igual nuvem no céu Talvez seja por isso Que hoje componho Meu sentimento Num pedaço de papel E os vizinhos charopando Som desses cara preto Me deixa longe dessa treta Não vou perder meu tempo Com indireta na minha letra Me deixa longe dessa treta E os vizinhos charopando Som desses cara preto Me deixa longe dessa treta Não vou perder meu tempo Com indireta na minha letra Me deixa longe dessa treta Como diz o Estúdio Rec O seu sucesso Começa aqui Pode abrir o paredão Porque chegou a vingadora Entra pra onde? Essa aqui é fuleirade, viu? Eita WM E o WM lança nova E vai pra todas as meninas As quebrava de verdade Vai na coreografia Vem só de sacanagem Vai na fuleiragenzinha Só de sacanagem Vai na fuleiragenzinha Vem só de sacanagem Vai na fuleiragenzinha E só de sacanagem Vai na fuleira Quando eu mandar sai vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Eu mandar tu vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Vai Vou andar pra baixo Vai Vou andar pra cima Vai Vou andar pra baixo Vem comigo quem quer balançar, bumbum Quem quer balançar, bumbum E o WM lança nova E vai pra todas as meninas A se quebrar vai de verdade, vem na coreografia Vai só de sacanagem, vai na funeragenzinha Vem só de sacanagem, vai na funeragenzinha Vem só de sacanagem, vai na funeragenzinha Vem só de sacanagem, vai na funeragem Quando eu mandar tu vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Eu mandar tu vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Vou andar pra baixo, vai Vou andar pra cima, vai Vou andar pra baixo, vai Vou andar pra cima, vai Vou andar pra baixo, vai Vou andar pra cima, vai Vou andar pra baixo, vai Vou andar Agora é tudo, meu DJ Vamos dar uma aceleradinha Acelera Acelera Vai, vai, vai Vai, vai, vai Só, só Poxa, vai, vai Dá solinho pra mim Mas só que for malandra Vem, 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 vem Vai, malandra Vieta louca, tu brincando com o mundo Ah, ah, tudo bom Ah, ah, vai, malandra Vieta louca, tu brincando com o mundo Tanto com o mundo Ah, 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 tudo bom Ah, 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 tá bem vindo Ah, 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 ah E se prepara, vou dançar com sua atenção Ah, 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 ah Cê aguenta E se eu te olhar, descer, fica até o chão Ah, 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 ah Desce, rebola gostoso, empino melhando, te pego de jeito Se começar, se começar embrazando comigo é taca, 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 taca Você vai aguentar, você vai aguentar E não vou mais parar E você vai aguentar E vai, malandro, vai E é da louca, tô brincando com o bumbum Vai, brinca com o bumbum Vai, 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 malandra E é da louca, tô brincando com o bumbum Tudo meu, só, só Ai, meu paredão tiquinho Essa aqui vai bater bem gostosinho Bem gostosinho Vai, malandra E é da louca, tô brincando com o bumbum Tudo meu, vai, malandra E é da louca, tô brincando com o bumbum Tudo meu, tá pedindo E se prepara, vou dançar Preste atenção, preste atenção E você aguenta E se eu te olhar, descer Que tá até o chão Ah, ah, tudo Ah, ah Desce, rebola gostoso Empina, me olhando, te pego de jeito Se começar embrazando contigo É taca, 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 taca Desce, rebola gostoso Empina, me olhando, te pego de jeito Se começar embrazando contigo É taca, 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 taca E é da louca, tô brincando com o bumbum Vai, malandra E vai, malandra E é da louca, tô brincando com o bumbum Ela é Patrícia, mas gosta de malandro Cheia de malícia, quer andar onde eu ando Ela é Patrícia, mas gosta de malandro Aparência é frágil, mas engana o comando Ela quer bandear, quer se aventurar onde não é o seu lugar Quer correr o risco, sem medo de apaixonar Pequeno detalhe sobre ela, nasceu num bairro nobre, seu culpido Ela quer bandear, quer saber que a loja no morro é ofembar Ela não tem frescura caso seu batom borrar Pequenos detalhes sobre ela, nasceu num bairro nobre, seu culpido Gosta de rolê de opala, em alta madrugada Dama tá do lado do boy com cara fechada Quem sabe prefere um rolê de caravan Até de manhã, até de manhã, da sua mão vai tapar Ela quer bandear, quer se aventurar onde não é o seu lugar Quer correr o risco, sem medo de apaixonar Pequenos detalhes sobre ela, nasceu num bairro nobre, seu culpido Ela quer bandear, sabe que a loja no morro é ofembar Ela não tem frescura caso seu batom borrar E pequenos detalhes sobre ela, nasceu num bairro nobre, seu culpido é na falela Teste produções e ligador Embatíveis Ela é patrícia, mas gosta de malandro Cheia de malícia, quer andar onde eu ando Ela quer bandear, quer se aventurar onde não é o seu lugar Quer correr o risco, sem medo de apaixonar Pequenos detalhes sobre ela, nasceu num bairro nobre, seu culpido Ela quer bandear, sabe que na loja e no morro é ofembar Ela não tem frescura caso seu batom borrar Pequenos detalhes sobre ela, nasceu num bairro nobre, seu culpido De rolê de albala, em alta madrugada Toma tá do lado do boi com cara fechada Quem sabe prefere um rolê de caravã E até de manhã, dessa mão boi tá furando Ela quer bandear, essa aventura onde não é o seu lugar Quer correr o risco, sem medo de apaixonar Pequenos detalhes sobre ela, nasceu num bairro nobre, seu culpido Ela quer bandear, sabe que na loja e no morro é ofembar Ela não tem frescura caso seu batom borrar Pequenos detalhes sobre ela, nasceu num bairro nobre, seu culpido É na favela, o Vingadora Fazer o quê? Se o culpido dela tá na favela En seu corpo pode ver a definição Se ve que no trabalho é desmotivação Le pedi que me ajude com uma missão Que me llenes inteira de satisfação A mim me gusta quando vai downtown Le pido que se quede alicia Me diz, baby, suena interessão Se queres que me quede atrotolão E já me gusta quando vai downtown Me pide que me quede envecial Le digo, uma missão, estou interessão Se queres que me quede atrotolão Que me quede atrotolão Tanto que me ha logado Eu não tenho africão Eu não tenho africão, não te observa Não aguanta, se adapta Me diz, não quero que termines É um mistero, mas não decide E nas noites sou a que define Tudo o que vai passar A mim não tem que mandar, vem A mim não se acorde quando vai downtown Le pido que se quede alicia Me diz, baby, suena interessão Se queres, vem e quede atrotolão E já me gusta quando vai downtown Le pido que me quede emvecial Le digo, uma missão, estou interessão Se queres, eu me quede atrotolão Se me queres, vem Bajando por toda a tua fie Se me queres, que me quede E heredarte de mis piernas É o que queres E em seu corpo, eu posso ver a dimensão Se vê que o trabalho é motivação Le pedir que me ayude com uma missão Que me chegue inteira de satisfação Ah, me gusta quando vai downtown Le pido que se quede alicia Me diz, baby, suena interessão Se queres, vem e quede atrotolão Ah, me gusta quando vai downtown Le pido que se quede emvecial Me diz, baby, suena interessão Se queres, vem e quede atrotolão Ah, me gusta quando o barradão tá Júnior do Fusca Imagina esse seu paredão, hein Envolvimento diferente que eu ensino A você Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo De uma vez Esse hit é chiclete e na tua mente vai ficar Senta, 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 senta e quico devagar Senta, senta, senta e quico devagar Senta, senta, senta e quico devagar Não precisa exagerar, muito menos se empolgar Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar devagar Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar devagar Nosso bonde é sinistro, vem pra cá, vou te ensinar A nascer, a subir, a quicar e rebolar E essa vai pra Prolake Audiovisual Envolvimento diferente que eu ensino A você A você A você Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo De uma vez Esse hit é chiclete e na tua mente vai ficar Senta, 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 senta e quico devagar Senta, senta, senta e quico devagar Senta, senta, senta e quico devagar Não precisa exagerar, muito menos se empolgar Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar devagar Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar devagar Vai sentar, vai sentar, vai sentar devagar O nosso bonde é sinistro, vem pra cá, vou te ensinar A descer, a subir, a quicar e rebolar A descer, a subir, a quicar e rebolar 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 Anda só olhinho pra mim Vingadora É que o povo se estressou Porque a gente se juntou Apenas se juntou Né, bebê? Mas me perdoa, meu amor Porque apenas começou Vai! Já lancei três ritmos Mas presta atenção E agora se concentra e vai tremendo até o chão Se concentra na batida Vai, não para não Treme, 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 treme Até o chão Até tu tá dizendo Vai me interessar Porque eu chego no baile Com a bunda eu vou quicar Treme, 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 treme Sem parar Treme, 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 treme devagar Treme, 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 treme devagar Vou fazer se concentrar Tu presta atenção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme devagar Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme devagar Vai tremendo, vai tremendo, vai É que o povo se estressou porque a gente se juntou Apenas se juntou, né bebê? Mas me perdoa, meu amor, porque apenas começou Já lancei esse hit, mas presta atenção E agora se concentra e vai tremendo até o chão Se concentra na batida, vai, não para não Treme, 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 treme até o chão O que tu tá dizendo não vai me interessar Porque eu chego no baile e com a bunda eu vou quicar Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme devagar Treme, 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 treme Vou fazer tu concentrar, tu presta atenção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme devagar Treme, 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 da sorte pra mim Vai, vai na tremidinha Amar, amei, gostar, gostei Mas eu já não quero nem de graça Oh, não dá mais Era uma briga em cima da outra Oh, baby, não dá mais Era uma briga em cima da outra E vai com suas amigas pra lá, pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida E vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá, pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida E vim aqui rar E vai com suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida E vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida E vim aqui me dar Amiga, amigas pra ela, não te dá perdida Que só vê se vem Amar, amei, gostar, gostei Mas eu já não quero nem de graça E vai com suas amigas pra lá E vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida E vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Oh, cuidado pra ela, não te dá perdida E vim aqui me dar Só lá pra mim Vou dar só ali um pra mim E vem a dor Aê Quem tá violino do poder Ô novinha, se prepara Que hoje eu vou botar pressão Vem a prova da maloca criada no carecão Que eu sempre fui vida louca e não fecho com alemão Hoje eu quero da pelada deitada no seu caixão De ladinho, de ladinho Muda a posição e fica de costa pra mim Vai, de ladinho Vem, de ladinho Muda a posição e fica de costa pra mim De ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho Tá gostoso, não para, não para não De ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho De que que é isso? De ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho Não para não, não, não para De ladinho, de ladinho, de ladinho Vai, de ladinho, de ladinho, de ladinho Tá salindo pra mim Vingadora tá mandando e você vai de ladinho Se liga assim, se liga assim, ó Ô novinha, se prepara que hoje eu vou botar pressão Vem a prova da maluca criada no carecão Eu sempre fui vida louca no flash com alemão Hoje eu quero da pelada deitada no teu colchão De ladinho, de ladinho, de ladinho, muda a posição e fica de costa pra mim Vem, de ladinho, de ladinho, muda a posição e fica Não para não assim, ó De ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho Vai menina, de ladinho, vai De ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho Teu paredão vai de ladinho De ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho Vem comigo De ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho E são e fica de costa pra mim, menina Um diladinho, 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 diladinho É pra bater no paredão bem bonitinho Diladinho, 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 diladinho Dança ali um pra mim Mas que negócio gostoso é esse? Ah, é o da da boladão Até o violino já tá indo diladinho Baby, amor Oi, nega Tudo bem contigo Só liguei pra te avisar Que eu vou sentar, 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 sentar E eu vou sentar, 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 sentar Que delícia, vai Vingadora, vai na fúria Sarra pro menor Sarra pro maloca Sarra só gostosa Sarra aqui pra topo agora Sarra pro menor, vai Sarra pro maloca Sarra só gostosa Sarra aqui pra topo agora Pode empurrar Pode, pode empurrar Vai, pode empurrar Pode, pode empurrar 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 Pode empurrar